E aí Fabião, conta um pouquinho o que aconteceu ali no outside. É, hoje o dia não começou muito bem. Estava entrando no mar, off the wall perfeito. Hoje está clássico, né? Dia lindo aí. Quando eu olho, vem um cara num tubo já, desce um menino sem muita experiência a um metro de mim, dropando ao contrário, de frente do cara que estava pegando o tubo. Aí ele se joga e joga a preencha no meu rosto. E graças a Deus, pegou aqui. Ainda tenho que agradecer, porque pegou no meio dos olhos um pouco mais. Podia ter acontecido algo muito pior. E é isso. Tomei 12 pontos. Foram oito pontos externos e quatro internos. Mas está tudo bem. Agora eu estou tranquilo. A gente fica chateado de ter um dia lindo como esse, mas feliz de não ter tido nada mais grave. Não tem. Com certeza, não se tem.. Sim. Sim, sim. Não tem. Não tem.. Não tem.